No vídeo de hoje, quem fizer a melhor invenção com itens da mansão, vence! Eu e a Rafa vamos fazer uma épica disputa. Cada um vai ter que fazer três invenções. E quem vencer ganha um prêmio também de cinco mil reais, Rafa. Tá valendo muito, então eu vou me esforçar demais. Eu também, eu quero revolucionar com as minhas invenções. E é claro que nós vamos ter alguns jurados também, né? Que torna tudo muito mais interessante. Bom, o desafio tá valendo a partir de agora! Gente, o primeiro lugar que eu vim aqui foi no cinema. Porque eu quero fazer uma invenção que tem a ver com o cinema. Vocês sabem que eu adoro assistir filme, enfim, ver série. E eu acho que vocês também, porque vocês estão assistindo esse vídeo. Então vocês gostam muito. E o cinema é sempre um lugar assim, ó. Escuro, confortável, que você relaxa, come muito e também bebe bastante refrigerante. Quando a gente vai no cinema, a gente compra aquele balde de pipoca e aquele também latão de refrigerante. É um copo gigante, mais de um litro. Então você fica lá bebendo refrigerante, bebendo refrigerante. Só que aí aparece um problema. E nós vamos estar em São Paulo, dia 11 de outubro, com o nosso show. A descoberta do verdadeiro Face, onde nós vamos descobrir finalmente quem tá por trás da máscara. Nós estamos muito animados, porque vai ser na Semana das Crianças, dia 11 de outubro. Então a gente espera todo mundo lá. Escaneia o QR Code pra conseguir comprar os ingressos. E também tem o link que tá aqui na descrição. Corre, porque os ingressos estão acabando muito rápido. E aí que nós temos o problema. Quando você tá lá no meio do filme, o filme tá bem animado, bem maneiro. Você começa a sentir muita vontade no banheiro. E aí você tem que sair do cinema. Esse é o lugar perfeito, gente. Aqui tem muita coisa que a produção guarda, ó. Tem coisa de Natal pra gente fazer uns vídeos e tal. Tem até coisa do YouTube. Será que eu conseguiria fazer algo com essa... Eu não sei pra que serve isso, mas... Gente, aqui tem um ventilador. Se ele ainda estiver funcionando, eu acho que ele serve pra alguma coisa. Uma ideia. Deixa eu ver ele já. Uou! Uou! Uou, uou! Tá funcionando! Ai! Tá funcionando muito bem. Até... Tá bom? Eu já sei o que fazer com ele. Ele vai me ajudar muito. Essa vai ser a minha primeira invenção. Vai ser aqui. Eu vou ter que só dar uma limpadinha aqui. E quando você chega aqui no banheiro pra fazer as suas necessidades, você tá perdendo o filme. Mas a minha invenção vai ter a ver com isso. Eu não quero mais que ninguém perca os filmes quando fique com vontade no banheiro. Então, eu vou resolver isso hoje. E pra essa ideia dar certo, eu vou precisar de mostarda e ketchup. Eu sei que vocês ainda não estão imaginando o que eu vou fazer, mas confia que vai dar certo. Olha só, gente. Tô aqui prendendo o frasco de ketchup. E vou prender o de mostarda. Então, vai fazer esse movimento aqui, ó. Ketchup, mostarda. Entenderam mais ou menos como que vai ser? Mas parece que eu vou fazer uma lambança. E não vai fazer porque tem tudo pensado na minha cabeça. Então, a minha invenção vai mudar o mundo. Eu já tô aqui no banheiro e eu preciso de um tablet, tipo esse daqui, ó. E também de muita fita. O meu objetivo é pegar e colar esse tablet aqui. E quando a pessoa vier no banheiro, vai estar o tablet conectado lá no projetor, passando o filme no mesmo tempo. Eu espero que dê certo. Mas agora eu tenho que arrumar um jeito de colar aqui muito bem colado, porque esse tablet aqui não pode cair no chão, né? Aparentemente tá funcionando, ó. O filme já tá rodando aqui. Agora eu só preciso sincronizar e a gente vai testar no momento que eu vou mostrar tudo lá pros jurados, né? Eu acho que vai funcionar. Nossa, gente. Pintei tudo, porque essa vai ser a proteção. Isso aqui que vai garantir que não voe ketchup e mostarda por tudo quanto é lado. Então, isso faz parte da minha invenção e vamos colocar lá no ventilador. Agora que já tá praticamente pronta a minha invenção, vocês podem ver. Olha só, ele é um passador automático de mostarda e ketchup. E você pega aqui o seu cachorro quente, que tá sem graça. Você vai aqui, ó. Você vai abrir o seu molho. Abre esse aqui também, ó. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Faz isso, ó. Entendeu? Ó. Vocês estão vendo, né? Que funciona. Deixa eu só apertar um pouquinho aqui, ó. Entendeu? Aí vai passar automaticamente. Só que, como ele é automático, a gente vai fazer isso com o ventilador ligado. Mas isso eu só vou mostrar quando os jurados chegarem, né? Isso aqui foi uma pequena demonstração do que o meu produto é capaz. E olha... Hum... Ficou perfeito. Vamos para o próximo dançado. Pra minha próxima invenção, eu quero fazer, assim, uma coisa que seja boa pro meio ambiente. Pra isso eu vim aqui no almoço de fado da moção pra pegar uma coisa que a gente tinha comprado há algum tempo, mas nunca tinha usado. É tipo uma cesta de basquete, tá vendo? Aí dá pra fazer desafios e várias coisas. A gente já usou algumas outras cestas pra fazer desafios aqui no canal, mas essa a gente nunca tinha usado. E eu vou aproveitar que ela tá aqui, parada, e vou utilizar pra minha invenção. Hum... A minha próxima invenção é relacionada ao refrigerante. Por que beber apenas um se eu posso beber todos esses de uma vez só? E é isso que eu vou tentar fazer, gente. Eu vou tentar ligar todos esses canudos em apenas um e fazer uma mistura de todos os refrigerantes e poder tomar todos ao mesmo tempo. Isso sim é uma invenção brilhante. Então pra isso eu já vou começar abrindo todos e colocando esses canudos. E pra vocês entenderem melhor a minha ideia, eu quero conectar todos esses canudos nesse daqui. Pra vocês conseguirem ver, sabe? A bebida vindo e entrando aqui, se misturando aqui dentro. Será que isso vai dar certo? Seria muito bom, né? Fazer... Vamos tentar. Eu já montei aqui a cesta, ela ficou assim, ó. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Eu botei a rede também. Isso daqui é de plástico e tem essa parte de metal. Agora eu vou colocar aqui na lixeira. E aí o pessoal que estiver passando na rua, em vez de pegar assim, jogar o lixo no chão, por exemplo, aqui tem algumas partes de lixo no chão. Tem uma tampinha aqui, ó. Tá vendo? Tá no chão. A pessoa que estivesse passando pela rua, ela simplesmente passa e joga aqui e aí cai na lixeira. Só tem que prender aqui. Eu vou fazer isso agora. Minha invenção finalmente ficou pronta e olha só, tem vários ligamentos aqui de canudo pra chegar uma bebida totalmente diferente na minha boca. Eu não vou testar agora, só quando os jurados estiverem aqui. Eu acho que os jurados vão gostar muito dessa minha invenção. Vou fazer o teste aqui agora, ó. Tô com um lixo aqui. E, ó, tô passando pela rua. Em vez de fazer isso daqui, ó, jogar no chão, não. Claro que não. A pessoa vai olhar aquela cesta, vai ter a consciência, é verdade. Tem que jogar na lata de lixo. E aí faz a cesta lá. Eu errei a cesta, mas pelo menos acertei o lixo. Isso que importa. Uma coisa que a maioria das pessoas tem é cachorro, né? Bichinho de estimação, gatinho. E eu tava pensando em conquistar os jurados com alguma invenção pros pets. Então, eu vim aqui atrás ver o que que eu posso usar. Um plástico aqui. E eu tava pensando... Calma, aqui tem esse arame. Isso aqui é perfeito. Eu já sei o que que dá pra fazer. Eu vou conseguir. Uma coisa que a gente faz quando vai sair de casa é procurar o tênis pra colocar, pra gente passear. E às vezes eu acho um pé só do meu tênis. E o outro simplesmente evapora. Eu muito bolado com isso, eu fiquei pensando. Qual invenção eu poderia fazer pra solucionar esse problema? E eu acho que eu achei a solução perfeita pra isso. Eu peguei aqui, ó. Uma air tag. Pra quem não sabe, isso daqui é um item, tipo um GPS. Aqui dentro tem tipo um GPS, um localizador. Onde as pessoas colocam esse item aqui em animais de estimação. Tipo em gato, cachorro. Ou em chaves. Coisas que você possivelmente pode perder. Mas eu acho que nunca pensaram em colocar num tênis. E eu acho que vai fazer sentido. Eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte antes de entrar. Porque vocês já viram aqueles tênis que tem tipo uns lacres? Aqueles tênis que tem tipo um lacre assim, off-white. Coloca aí, editor. Pois é. E aqueles tênis são super caros, super luxuosos. Todo mundo quer. Então eu decidi colocar nesse meu aqui, ó. Da Nike. E aí se eu colocar seu calçar. Pronto. Já tá aqui. Tá estiloso. E eu nunca mais vou perder o meu tênis. Eu vou testar o sistema dele quando os jurados vierem. Que eu vou buscar o tênis pela casa. Eu acho que vai ser bem legal. Então, gente. Eu trouxe isso aqui. No caminho, eu lembrei que eu tinha esse chaveiro. Que eu quero prender na coleira do cãozinho. Então isso aqui vai ficar preso na coleira. E isso eu vou dar um jeito de enganchar no meu guarda-chuva para cachorros. Ó. Agora que eu já revelei. Eu preciso tirar tudo isso aqui. Tudo isso de festa junina. Porque não tem nada a ver. Vou tirar tudo isso. Pra poder fazer estrutura. E no caminho, eu também encontrei esses plásticos que são mais firmes. E aí eu vou criar uma estrutura mesmo de guarda-chuva. Eu acho que essa minha invenção vai ser a mais demorada. Mas eu acho que vai dar certo. Porque tem bastante arame aqui. Isso vai me ajudar demais. Vou fazendo assim. Vou colocando o arame, sabe? Que aí vai formar um negócio que eu preciso. Tão vendo? Vai ser um pouco trabalhoso. Mas eu vou conseguir pegar aqui a tesoura. Começar a cortar. Eu vou apresentar para os jurados a minha primeira invenção. Então analisem bem. Que é uma invenção que faz bem para o meio ambiente. Se vocês tiverem um dia passando aqui pela rua. E a... Hoje que eu vou jogar esse lixo. Se vocês não olharem bem para uma lixeira. Vocês vão ter aqui um entretenimento também. Só pegar o copo e ó. Cesta. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Muita gente joga o lixo no chão, né? Enfim, isso daqui faz com que chama a atenção das pessoas. É que elas joguem o lixo no lixo. O que vocês acharam? Excelente. Eu achei uma maneira lúdica de educar as pessoas. Muito bem pensado. Muito bem pensado. Incentiva a pessoa a jogar. A pessoa joga assim de qualquer maneira. E vai olhar. Ah, aí pá. E também vai aprender a jogar basquetebol. Que é o mais importante, né? Isso aí vai ser um treino para basquete. As pessoas vão até produzir lixo. Para poder jogar. É, vai fazer a bolinha assim, né? É, a bolinha e ficar jogando. E você, Ju? O que é que você achou? Eu achei minha sem graça. Eu acho que a pessoa que tem preguiça de jogar lixo no lixo. Vai ter preguiça de acertar dentro da cesta. Não, mas eu acho que vai ter um incentivo. Pessoas gostam de esporte, entendeu? Ah, viu ali uma... Oxi, boa ideia. Eu também. Bom, obrigado pela análise. A minha invenção é direcionada para os pets. Então, por isso, o like está aqui. E ele vai demonstrar como que usa. Vou botar ele no chão. Ele adora passear. Então, eu pensei assim. Faça chuva ou faça sol. O like, ele vai poder passear. Porque eu fiz aqui um guarda-chuva para pets. Segura aqui, segura aqui, por favor. Segura aqui, um voluntário, um voluntário. O pet totalmente protegido faz mudar aqui. Vamos andar, pet. Venha. Olha, olha. Olha. Muito perfeito, irmão. Ele trafou. O pet não morreu. Imagina que o outro pet vem atacar o seu pet. Aí você faz assim, ó. É um escudo. É um escudo. E aí você protege ele. Você faz assim, ó. Protege. Eu gostei. Eu achei muito boa. Eu gostei porque eu levo o meu pet. Aí quando está chovendo, eu pego o meu guarda-chuva e ando dessa forma, assim, ó. Eu vou andando assim, porque não tem como. Agora com esse não, eu vou andar mais elegante, protegendo o pet. Obrigada, obrigada. A gente aperfeiçoar a sua invenção. É porque é bem caseiro, né, gente? Então realmente difícil. É, tem que ver. Obrigada, obrigada. A minha próxima invenção se baseia aqui no cinema. Vocês estão sentados confortáveis, né? E normalmente no cinema a gente faz o quê? Come, vê filmes. Vê filmes. Come, exatamente. Bebe refrigerante, muito refrigerante. É, a gente derruga. E às vezes no meio do filme você tem que sair da sessão pra ir no banheiro. E aí você perde aquela parte tão importante do filme. Eu nunca saio. Eu também não. Eu saio que eu bebo muito refrigerante e dá uma maior vontade de ir no banheiro. Mas eu também saio. Qual é a invenção? A minha solução é exatamente pra pessoas que bebem muito refrigerante, muito líquido na sessão de cinema e tem que sair. Vocês estão aqui vendo o filme e aí vocês ficaram apertados. Venham comigo. E chegando no banheiro, todos podem ver isso aqui. Vem, vem, vem cá. Continua. Continua o banheiro. Continua o banheiro. O filme tá aqui, ó. Isso aí você pode... Isso você pode entender. E a pessoa vai ficar o tempo todo no banheiro sentada, gente. Isso você tem que vender pro cinema. É uma excelente ideia. Olha esse tempo. Eu acho que isso é errado. Isso vai criar fila pro banheiro e até o caminho da sala do cinema, até o banheiro, a pessoa já perdeu uma pastinha do banheiro. E pode dar infecção de nada. Calma, calma. Essa jurada não está certa. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Além de que as pessoas podem quebrar sem querer. Ou até roubar. Até roubar. Não, mas a minha ideia para cinemas grandes é embutir isso na parede e no chão também. E ele vai estar protegido. Perfeito. Obrigado. Perfeito. É, foi bom. Ai, vai cair água desfribada na tela. Vem ver a minha invenção. Vem ver. Quando você dá... Não, é sério. Quando você dá descarga com a tampa aberta, as bactérias sobrem e vai ficar todo nojento. Ah, é. Não, não. Não, não. Não, não é. Eu estava com diarreia perfeito. Essa minha invenção aqui é para facilitar a vida de todos na hora de temperar o seu cachorro quente. Então, eu tenho aqui um dispositivo... Ah, é porque é super prático você botar o seu lanche embaixo de um ventilador, né? Calma aí, calma aí. Ah, calma aí, calma aí. Eu quero vender essa ideia. Calma aí, eu quero vender essa ideia. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, já tá saindo. Aí você liga. Tá muito pesado. Perfeito. Perfeito. Perfeito o quê? Sujou tudo. Eu adorei. Perfeito, sim. Tão pequenos problemas de ajuste. Eu odeio. Eu vou saber que ele consegue. Olha, prova, minha irmã. Eu não gosto de... Ah, amor, então agora prova. Isso é mentira. Não amou nada. Não quer nem provar o cachorro quente. Isso. Olha só. Que beleza. Obrigada, obrigada. Isso aqui é uma máquina. Vocês podem ver que ela tem esse dispositivo pra não sujar tudo. Sim. Mas a gente correu. Gente, mano, eu não sujo. Eu preciso de pequenos ajustes. Para de criticar. Olha isso aí. Não, eu preciso de pequenos ajustes. Olha aqui. Se vocês quiserem, ela também funciona sem eletricidade. É só vocês fazerem assim, ó. Ah, manual, né? Ó, manual, você faz assim, ó. Sim, sim. Olha, olha. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, gente. Olha isso, vai. Não. Agora sim. Olha, olha. Ali, ali, ali. Caraca, é isso. É bom para todos. Todo mundo precisa de um desse em casa. Gente, imagina que caos. Nossa, gente, nossa. Não, maravilhoso. Eu não gostei, não. Aí, ó. Mãe. Não gostei. Me sujou toda. Eu acho que é uma boa ideia. Mas precisa de pequenos ajustes. Mas precisa de pequenos ajustes. Eu acho que ela poderia ter colocado mais diversidade. Uma maionese. Eu não gosto que é tipo nem de mustarda. É verdade, isso é verdade. É, e da próxima vez... Ela tá fazendo um pano para a Rafa? Meu Deus, olha isso aqui. Da próxima vez... Ela poderia botar aqui, ó. Eu vou botar meio, queijo ralado aqui. Queijo ralado. Bata da palha. Bata da palha aqui, queijo ralado aqui, maionese aqui. Bata mosquito. Bata mosquito. Ainda tem um batom mosquito ali aqui. No meio do alimento. No meio do alimento. Perfeito. Eu gostei também dessa invenção. A minha próxima invenção se baseia, assim, na sua saída de casa. Quando você vai sair para passear e você tem que procurar o seu tênis, seu chinelo... Eu perco muitas vezes o meu tênis em algum local da casa. Então eu sempre acho um, mas o outro fica faltando. Por isso, eu criei o AirTag Tennis. Tem um AirTag no meu tênis e agora você nunca mais perde. Ainda funciona como uma decoração exclusiva. Eu tô aqui, ó, no meu iPhone com o GPS aberto. E se eu quiser encontrar o meu tênis, é só apertar aqui, ó, e buscar. Ó, tá buscando. Tá falando que tá longe, ó. Tá falando que tá longe. Então, você começa a andar, pede para trocar o somzinho. Ó. Escutaram? Escutei. De novo. Eu achei. Ele é pizza? 17 metros de distância. Tá pra lá? Tá pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando você vai se aproximando, ele vai diminuindo, ó. Em frente, aqui, ó. Isso é muito importante para minha criação. Eu achei também. Viu? Caramba. Nossa, mas quem deixou eles no mato? Ué, o meu cachorro pegou e deixou ali. Não, mas isso é só uma demonstração. Poderia estar lá num cômodo e outro em outro. Eu achei muito necessário. Eu gostei. Aqui, ó. Eu achei útil. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante manter a organização. Você, em lugares fixos, você coloca o tênis. É verdade, é verdade. Você vai sempre saber. Querida. E outra coisa, ele não inventou nada, porque isso aqui você pode comprar. O seu quarto é organizado, queridona. E você pode colocar em qualquer coisa. Você pode colocar num anel, numa chave, qualquer coisa. No seu quarto não tem organização, você perde tudo, se você tivesse a tênis. Eu nunca perdi um tênis. Perdeu sim. Nunca perdi um tênis. Perdeu. Nunca perdi um tênis. Ah, já perdeu. Agora você compra... Nunca perdi. Agora você compra um negócio que já existe. Mas qual o preço disso você compra quando... Um tênis novo. Um tênis novo. Pois é. É verdade. É verdade. Mas isso aqui, isso daqui é só um protótipo. Esse Luiz tá sem criatividade. É um protótipo. Ele poderia colocar... Não, ele poderia colocar numa blusa e falar que é uma eye shirt. Poderia colocar num blush de maquiagem e falar que é um eye blush. Entendeu? É. Isso aqui é sem graça. Se você perder sua maquiagem, seu short, tudo bem, beleza. Mas isso daqui é um tênis e olha só, parece... É difícil de perder. Parece aquele negócio... Cheira aqui, ó. Parece aquele negócio do Off-White, gente. Parece aquele... Achei uma boa ideia. Achei interessante. Achei um pouco. Foi interessante. Interessante. Eu não gostei. Podemos ir para a minha última invenção? Podemos. Para que escolher apenas um refrigerante se você pode beber todos de uma vez só? Essa é minha invenção. Tanul do Revolution. Você, ó... Olha isso! Uau! Perto, tá? Pode. Olha, perfeito! Uau! Calma aí, eu só senti o gosto de um refrigerante, né? De qual que você sentiu? Só da panta laranja. Tem que te levar no médico, você está com problema de degustação. Não. Ó, gente, ó. Pode observar que vem. Vem o roxo, vem o amarelo. Observa bem. Nossa, é mesmo. Nossa! Esse daqui não veio, ó. Esse daqui não veio. Prova, meu irmão. Vai. Olha que excelente ideia. Delícia, senti o gosto de todos. Sentiu? Uhum. Muito bem. E ainda, ele tem um plus. Porque além de ser um canudo do Revolution, ele tem todas as misturas de refrigerante. O que não tem nome. É bom porque quando você está, tipo, em dúvida e ficou refrigerante tomar, toma todos. Eu queria saber o que a Stephanie e minha mãe acharam dessa invenção. Claro que não vão gostar. Não. Hashtag time Luiz. Óbvio, gente. Vai lá, vai lá. É isso, não é isso. A questão é... Critique. A utilidade. Estou colocando a utilidade em questão novamente dessas invenções. Isso é útil. Você tem uma pessoa... Você, inclusive, é uma pessoa super em dúvida. Aqui você resolve seus problemas. Mas isso é verdade. Mas refrigerante... Vai beber sete refrigerantes no mesmo tempo? Não, não, não. Mas o que você pode beber? Gente, você pode colocar... Você pode colocar vários sucos. Quantos ml você vai beber? Vários sucos. Vários sucos. Vários de tudo. Gente, você não precisa se prender uma coisa só. Ah, eu posso botar água, então. Isso. Pode. O que minha mãe achou? Vai, mãe. Fala aí. Eu achei que realmente não está indo tudo junto, mas tem um motivo. Cada canudinha aqui é uma etapa. Então você toma um, aí daqui a pouco vem o outro, daqui a pouco vem o outro. E a gente não está indo junto. Eu vi que a gente estava indo junto, não. É, vamos fazer uma série. Crítica. Crítica. Eu conheço esse aqui. Eu gostei, eu gostei. Eu tomo refrigerante, eu gostei. Eu achei uma coisa boa. Cadê o primeiro ali? Esse daqui não sai nada. Eu achei que tem outras saídas. Pra outras pessoas beberem. Ó, Rafa, sopra pra baixo. É, aí eu gostei, Rosane. Eu não quero dividir com outras pessoas. É só pra mim. Olha só, são sete latinhas com 350 reais. Mas ela quer beber as sete latinhas. E ela com o cano do céu consegue beber. Isso aqui, gente, isso aqui é ótimo, sabe por quê? As tartarugas. É. Que ótimo é tudo cano de plástico. Mas olha só, você tira e lava e usa de novo. Ainda tem durex que parece água viva. Você lava. Parece uma água viva isso daqui. Prova aqui, prova aqui. Não sai nada, não vem. Aí, vem todos, ó. Gente, vocês podem ver que levanta tudo. Não vem. Levanta tudo, vai beber. Olha. E outra coisa, precisa estar em cima de uma cadeira. É porque eu sou baixa. Ah, gente. É porque eu sou baixa, gente. Olha só meu... Eu gostei. Eu gostei, Rafa. Obrigada. 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 Gostei. Chegamos no momento da votação. Eu tô do lado direito. Se você gostou mais das minhas invenções, comenta o emoji azul agora. Se você gostou mais da minha, comenta o emoji rosa. E os jurados que estão aí atrás vão ter que decidir um lado. Lado direito pra mim, lado esquerdo pra Rafa. 3, 2, 1, escolham. Lado direito. Eu tô atrás dela. Ah, tá. Lado direito. Eu venci, galera. Mas vocês podem comentar aí embaixo qual foi a sua invenção favorita. Comenta muito aqui. Não esquece de deixar um like. E se inscrever no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.